Fala galera, muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Vale Concurso. Eu sou o professor Magno Assis e vou falar com vocês sobre noções de direito constitucional. Para você aí que nunca viu direito, se você ver essa aula aqui do artigo 1º ao 4º, você vai sair só dessa aula aqui em poucos minutos fechando questão. Eu te garanto, Vale Concurso, as nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo aqui. Nos segue no nosso canal aí no Instagram, no Facebook. Minha rede social é Instagram, MagnoAssis44, a do Vale Concurso aí, arroba vale.concursos. A gente está sempre atualizando aí vocês com material, com lei nova que sair, edital novo que sair. Não deixe de seguir, não deixe de dar o jóia nesse vídeo que ajuda a subir esse vídeo. Não deixa de se inscrever, clica no sino aqui, clica no sino que você vai ter sempre as novidades que surgir nos editais, nos concursos pelo Brasil afora. Não deixe aí de dar o jóia aí. Ajuda a gente aí no canal que está começando agora, ajuda a gente a crescer aí, ajuda a gente a te ajudar. Eu vou te dar o princípio constitucional aqui, de um jeito que você nunca viu na sua vida. Não preocupa, isso aqui não é aula de engenharia civil, não é aula de engenharia civil. Tem um prédio aqui para você entender. Eu vou te ensinar do jeito que eu consegui entender, porque isso aqui eu sempre confundi. Sempre quando eu ia fazer uma prova de concurso, eu confundi isso aqui. Depois que eu fiz desse jeito aqui, nunca mais eu confundi. Você nunca viu desse jeito aqui. De agora para frente, você nunca mais vai esquecer. Eu te garanto. Ó, dica aí, constituição na mão. Eu já tirei no site aí do Planalto, porque eu gosto de tirar lá no site do Planalto, porque ela está sempre atualizada. Às vezes você pega uma constituição desatualizada, ela está sempre mudando. É importante você pegar no site do Planalto aí, ó, na descrição. A gente vai deixar o link para você baixar a constituição sempre atualizada. Constituição na mão. A gente vai falar aqui sobre o título 1, o comecinho da constituição ali, o começo, onde ela se origina ali, ó. Não vai esquecer que princípios fundamentais é o gênero, a espécie é fundamentos. A gente vai falar disso aqui. Às vezes a questão, a banca te pede os fundamentos, que é o artigo 1º. E às vezes a banca te pede os princípios fundamentais, que é aqui, ó. Vou escrever aqui, do artigo 1º ao 4º. Se ela falar princípios, ela está querendo o artigo 1º ao 4º. Se ela falar fundamentos, princípios fundamentais, 1º ao 4º. Fundamentos, só o artigo 1º. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler a constituição, a gente vai destrinchar esses artigos 1º ao 4º, para você nunca mais esquecer. A sua banca que cobra noções de direito constitucional, normalmente, você que está fazendo aí para a polícia penal, para a polícia militar, geralmente, para soldado da polícia militar, eles não te cobram a doutrina, eles te cobram a letra da lei. Então o que eles fazem? Ele confunde aqui o artigo 1º com o artigo 3º, o artigo 4º, para você cair. Mas você não vai cair. Ao invés da banca te dar uma rasteira, você vai dar uma rasteira na banca e você vai ser aprovado, rumo à aprovação. Aqui vale a pena estudar. Aqui você não fica para trás. Sempre aí no final das nossas aulas, no nosso conteúdo, a gente sempre faz questões, é importante você fazer questões, mas é importante você entender. Aqui vai ter mnemônico? Vai ter. Vai ter para você decorar? Decorar não é tão importante, porque é muita matéria, você decora e esquece. Se você entender isso aqui, você não vai esquecer nunca mais. O conhecimento é a única coisa que ninguém consegue tomar de você. Até a sua liberdade eles conseguem tomar, você pode te prender. Mas o seu conhecimento ninguém tira de você. Uma vez que você aprendeu, ninguém tira esse poder que você tem. Conhecimento é poder. E poder é o poder de você mudar de vida. Aqui na Vale do Concurso você vai mudar de vida. Eu garanto para você que se você fizer tudo o que a gente disser aqui, você vai mudar de vida, vai conquistar a sua aprovação no concurso. Então vamos lá? Não vamos perder mais tempo aqui. Artigo 1º ao 4º. O artigo 1º, ele fala dos fundamentos. Por que eu coloquei ele aqui embaixo? O artigo 1º não tinha que vir lá em cima? Eu coloquei para você lembrar que aqui temos um prédio. Imagina o Brasil como um grande prédio, um prédio que tem 26 estados mais o Distrito Federal. O nome desse prédio, cujo telhado aqui é a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, de 88, esse prédio chama República Federativa do Brasil. É um grande prédio. Tem 26 estados nesse prédio mais o Distrito Federal. O que você tem que saber nesse prédio também? Tem que saber nesse prédio que tem problemas, tem objetivos para resolver esses problemas e a gente ainda tem problemas com os vizinhos desse prédio. E a gente também tem objetivos para resolver os problemas desses vizinhos. A Constituição aqui é a lei que a gente criou nesse prédio para resolver os problemas dele. Então vamos ler aqui que você vai entender por que eu coloquei nesse prédio aqui e por que cada um está nesse local que eu coloquei aqui para você não esquecer. Quando você vê aqui, você nunca mais vai esquecer isso aqui. Te garanto. Artigo 1º, pega sua Constituição aí. A República Federativa do Brasil, ela é formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como os fundamentos. A primeira coisa que eu quero pegar aqui é o CAPT. CAPT é a cabeça, né? Para você que já faz direito aí você sabe. CAPT é a cabeça, é o que o artigo fala em cima. O que o artigo fala em cima? A República Federativa é formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios. Então tem 26 estados. Não tem como um desses estados, é como se fosse 26 andares o prédio, mais o Distrito Federal que seria o hall aqui embaixo. Então o que é? Não tem como um desses estados ou municípios que compõem esse prédio separar, porque é um prédio único. Então, para você fazer a questão aí, cuidado, se a banca colocar a União Dissolúvel dos Estados, não existe a secessão, a opção do Estado, da secessão do Estado, do Estado desmembrado no Brasil. Então por isso que a Constituição diz que é a União Indissolúvel. Por isso que eu coloquei aqui, o CAPT está aqui, a República Federativa do Brasil, os 26 estados não pode haver secessão, não pode haver separação. Por isso que a gente fala que é indissolúvel. A banca aqui já tem questões que a banca colocou dissolúvel, o candidato passou por cima aí. Então lembrando, União Dissolúvel dos 26 estados, esse prédio não pode se dividir. O Brasil é federação, ou seja, são estados-membros, estados esses com letra minúscula, formando um grande estado, que é o Estado Brasil, né? Nesse caso o Estado com letra maiúscula, o grande Estado. A gente vai falar mais disso à frente. Então vamos lá, o artigo primeiro, ele cita aqui os fundamentos. Os fundamentos, o que eu coloquei aqui? Porque ele é a base, é o fundamento, a base, vou escrever aqui, de preto, é a base. Se a questão estiver te pedindo, os fundamentos, ela está aqui na base, os fundamentos. Então vamos lá, qual que é a base da nossa nação, da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Aqui, muita gente faz o seguinte, vamos dar de lado aqui, escreve aqui, só, se, di, va, plu. Funciona, funciona, gosta desse mnemônico, só, se, di, va, plu. Muito cuidado para você decorar só o mnemônico e não entender. Se você colocar o mnemônico aqui, soberania como só, cidadania como si, di, va, plu, cuidado se você não entender e a banca colocar aqui, em vez de soberania, solidariedade, em vez de dignidade da pessoa humana, ela coloca direitos humanos. Então muito cuidado, não se atenha somente ao mnemônico, porque quando você não entende e só decora, a banca sabe disso e ela vai te confundir. Então, a banca te pediu fundamento, te pediu um desses cinco, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da iniciativa e pluralismo político. Lembrando que pluralismo político aqui não é de partido, a gente está falando de pluralismo de ideias, né, valores sociais do trabalho da iniciativa aqui, está falando do trabalhador e ao mesmo tempo está falando aqui do empresário. O Brasil é um país capitalista, né, cidadania, dignidade da pessoa humana e soberania. Não vai errar isso nunca mais, porque às vezes o que o candidato erra? A banca pede um objetivo aqui do artigo terceiro e mescla aqui, no meio desses objetivos, ele coloca um fundamento e você nunca mais vai esquecer. Quando ela te pedir objetivo, está aqui. Por que eu coloquei aqui? Eu vou pular, eu vou pular aqui o parágrafo único do artigo primeiro e o artigo segundo e vou para o artigo terceiro, que é onde você confunde aqui. Depois eu vou voltar no parágrafo do artigo primeiro e no artigo segundo e vou te explicar essa parte de baixo aqui. Mas onde eu quero chegar aqui para você nunca mais esquecer isso aqui. Fundamento, aqui embaixo, não esquece. A questão falou, ah, são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então é um desses cinco. Você não erra se você declarar desse jeito. Agora, ela te pediu objetivos. Qual que são os objetivos? Aí você vai abrir a sua Constituição no artigo terceiro. O que é que ela fala? Artigo terceiro. Constituem-se objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos. Sem preconceito, de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É o que eu coloquei aqui. Note que quando ele vai falar de objetivos, eu coloquei como se fosse um outdoor dentro desse prédio. É como se estivesse todo dentro desse prédio e falasse assim, quais são os objetivos da nossa República? Nem sempre isso é possível. Mas é os objetivos, né? Se fosse um casamento, qual seria o objetivo? O objetivo do nosso casamento é construir uma casa daqui a três anos. Isso aqui é o que a Constituição colocou como sendo os objetivos da República. Por isso que eu coloquei dentro do prédio. Porque é objetivo. Muitas vezes a questão traz uma relação internacional, pede uma relação internacional e coloca isso como garantia de desenvolvimento nacional. E aqui a gente está falando internamente do prédio. É o que a gente busca, né? Eu sempre gosto de colocar aqui, ó, um olhinho aqui, para não esquecer. Olhando para o futuro, né? É o que o Brasil espera, ou esperava, quando fez a Constituição de 88, para o futuro do país. Então aqui você vai notar que são sempre verbos. Construir, garantir, erradicar e reduzir no mesmo T3 aqui. E o quarto é o promover. Promover aqui. Então, aí você vai falar assim, ah, então quando pedir fundamento vai ser um desses cinco. Fechou? Quando pedir objetivos vai ser um verbo, sempre um verbo. Muito cuidado. Muito cuidado aqui, ó. Vou desenhar para você aqui, ó. Ó. Uma caveira. Uma caveira. Muito cuidado. Porque a banca gosta de fazer isso. Não é uma nem duas vezes. Direto tem questão assim. O aluno acha que sempre quando vier fundamento vai vir um substantivo. Sempre quando vier o objetivo vai vir um verbo. Só que a banca gosta de colocar assim. Em vez de colocar construir, ela escreve construção. Construção. E ela substantiva o verbo. Em vez de colocar garantia, ela coloca a garantia. E não muda o sentido. Se eu colocar construção de uma sociedade livre, justa e solidária, é a mesma coisa de construir. Então, cuidado. Cuidado. Se vier o verbo, tranquilo. Mais fácil, marcou lá, é objetivo. Mas se não vier o verbo e ele substantivado, não deixou de estar certo e o aluno pode cair aqui. Cuidado. Cuidado. A caveira aqui. Cuidado. Se ele substantivar o verbo, continua sendo objetivo. Mas a dica aqui é verbo. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Pode vir. Construção, garantia, erradicação, redução e promoção. Pode vir. Cuidado. Mas lembre-se que o objetivo é interno. É o que a gente busca para o país. Agora a gente vai para o artigo 4º. O artigo 4º é o quê? Vamos ler ele aqui. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Por que eu coloquei esse quadro aqui? Esse quadro aqui é um quadro de aviso que está dentro do prédio. É onde a gente quer chegar. E aqui é um quadro, um outdoor que a gente colocou lá fora para os nossos vizinhos saberem como a gente vai relacionar com os nossos vizinhos. Relações internacionais. Toda vez que te pedir alguma coisa de relações internacionais é o que está fora do prédio. É o que a gente quer. As nossas relações com os países tão próximos com a Argentina e tão longe quanto alguns países do Oriente Médio. É como o Brasil vai lidar com a relação entre esses países. Então vamos lá. O artigo 4º fala das relações internacionais. Então o que ele diz? No inciso 1º, ele fala o seguinte. Independência nacional. Ou seja, vem de encontro aqui, vem garantir a soberania do país externamente. O segundo fala da prevalência dos direitos humanos. O Brasil, o tratado de direitos humanos, o Brasil é signatário. Isso aqui é quase que uma questão dada, assim, de direitos humanos. Mas ele gosta mesmo, é dessa aqui, autodeterminação dos povos. Já vi questão aqui que colocou determinação dos povos. Se o aluno estiver desatento, ele erra. Aqui é uma questão que poderia ser muito simples. Não intervenção. O Brasil tem essa regra de não intervir nas decisões dos outros estados. Obedecer a soberania dos outros estados também. Então é não intervenção. Igualdade entre os estados. Eu coloco aqui estados, aqui com letra maiúscula. Porque estados aqui está dizendo países, outros países. Igualdade. Não tem um país melhor, um país pior. Por menor que seja, por mais pobre, o país é tratado no Brasil, segundo as relações internacionais da Constituição Federal, de igual para igual. Defesa da paz. Solução pacífica dos conflitos. Você está vendo que está sempre falando de coisas que o Brasil quer fazer ou deseja em relação com os outros países? Aqui é interno. E aqui tudo é relacionado com outros países? Pois é. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. O nove aí, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Tudo é fora. Tudo é o Brasil e outros países. Concessão de asilo político. O Brasil concede asilo político. Tem alguém sendo perseguido em outro país por alguma diferença de ideia. O Brasil concede esse asilo político. Tem até o caso famoso do Cesare Batista, que o governo anterior aceitou como um asilado político. E o governo atual exilou e mandou ele de volta para a Itália. Então, concessão de asilo político. Diferente de ideia, está sendo perseguido no seu país, o Brasil concede asilo político. Está aqui na relação internacional. Agora vamos lá. Cuidado com o parágrafo único desse artigo. Por quê? O aluno esquece que isso está dentro de princípios internacionais, porque ele é atípico aqui. Tudo aqui que está entre o 1 e o 10, tudo é relação internacional. Esse aqui, o parágrafo único, ele é um pouco diferente. A construção dele, mas ele está dentro de princípios fundamentais. Se está dentro de princípios fundamentais, vai cair. E se vai cair aqui na Vale, você não vai ficar de fora. Está gostando dessa aula? Deixe seu joinha, comenta aqui o que você gostaria que a gente tratasse, qual o próximo assunto que você gostaria que a gente tratasse aqui, de qualquer outro assunto, seja de direito condicional ou alguma coisa que está no seu edital. Vamos lá. Parágrafo 1. O que ele diz? A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É o que você tem que pensar. O Brasil, ele vai buscar a integração da América Latina, que é a América, né, que fala os idiomas oriundos do latim. Então, está isso aqui. Isso aqui está dentro de relações internacionais. Não esqueça, não esqueça. Do 1 ao 10, dá uma lida novamente, e o parágrafo único. Agora, onde que eu quero voltar aqui? Eu falei que eu ia voltar aqui no parágrafo único do artigo 1º e no artigo 2º, que eu quero explicar os dois juntos. O parágrafo único do artigo 1º fala, Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vou parar nele aqui e depois eu falo do 2º. Então, o que eu coloquei aqui? Todo poder, isso aqui é o povo, emana do povo. Esse povo elege os seus representantes diretamente. Ó. Ou seja, eleição é direta. Você escolhe o seu representante. Você vai lá e vota no seu deputado, no seu senador, no seu prefeito. Se você vota no presidente, diretamente. Ele vai te representar indiretamente. Muito cuidado com o que esse artigo diz, que a questão aqui confunde você. Aqui fala, representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Os representantes são eleitos diretamente, para te representar indiretamente. Ou seja, quem vai votar a lei é o deputado, é o vereador que você escolheu. Não é você que vai votar a lei. Mas a eleição que você colocou ele lá, você elegeu ele diretamente. Certo? Só que ocorre no Brasil, vou puxar aqui, ó. Três opções em que o povo decide sem os representantes. Por isso que a Constituição fala que às vezes o Brasil é uma democracia direta e indireta, né? Indireta, porque os representantes que a gente elege vão representar a gente lá indiretamente, porque tem o plesbicito, o referendo e a iniciativa popular, né? Muita gente coloca o mnemônico aí, PRI, né? Para não esquecer, ó, PRI, o plesbicito é referendo a iniciativa popular. Nesses casos, o povo está decidindo diretamente, sem os representantes. Quando os representantes que vão votar, isso é indireto. Mas muito cuidado, que a questão do concurso, ele costuma colocar que essa eleição é indireta. Muito cuidado com isso. Tenta entender. A eleição é direta. A representatividade é indireta, né? A democracia é indireta. E, às vezes, o povo decide diretamente, é consultado diretamente através de plesbicito, referendo a iniciativa popular, mais conhecida aqui como PRI. Então, vamos lá. O artigo 2º, fala aqui, ó, artigo 2º. Muito cuidado com esse artigo também, porque ele é pequenininho, mas se a pessoa não ler ele com calma e entender, tentar decorar, ela vai errar na hora da prova. Ela vai estar nervosa, vai estar com o tempo curto e vai errar na hora da prova. Então, vamos lá. Artigo 2º. São poderes da união, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Por que eu coloquei os três aqui? Eu não usei régua em nada aqui, eu fiz questão de usar régua só aqui, para ter certeza que eles iam ficar na mesma altura. Porque eles são independentes. Você está vendo que cada um aqui está no seu quadrado? Cada um no seu quadrado, ou seja, são independentes. O legislativo não depende do executivo, o executivo não depende do judiciário e vice-versa. Nenhum depende do outro, apesar de existir na doutrina, existir na jurisprudência. O sistema de freio e contrapeso, onde um vai fiscalizar o outro, vai ter algumas funções atípicas, mas para a letra de lei aqui, a gente não vai entrar nesses detalhes. O que você tem que lembrar é o seguinte, eles são independentes e harmônicos entre si. Cuidado, que tem questão que vai trazer que eles são dependentes, vai trazer que eles são interligados e não são. Eles são o legislativo, o executivo e o judiciário são independentes e harmônicos entre si. Muito cuidado com isso, nunca mais esqueça. O legislativo são os três poderes da União. O legislativo, que faz as leis em tese, a função típica, a função principal. O executivo, que administra. E o judiciário, que julga, são independentes e harmônicos entre si. Agora vamos à dica bônus aqui, a dica bônus na Vale Concurso. Está gostando dessa aula? Deixe nos comentários aí. Vale Concurso, aqui vale a pena estudar. Ó, a dica bônus. O que a gente pode tirar daqui? República Federativa do Brasil. Ó, aqui temos. Só nesses quatro artigos aqui, a gente tem três denominações do Brasil. Ó, forma de governo. Forma de Estado e regime de governo. Ah, mas está escrito isso aqui? Não está escrito diretamente, mas está implícito. Está implícito. Qual que é a forma de governo? República. O que é que quer dizer república? Res, coisa, né? Coisa pública. Tudo é de todos. Tudo é de todos. A vontade de todos prevalece sobre a vontade do indivíduo. O indivíduo tem vários direitos, mas quando a vontade é do povo, a vontade é da maioria, a coisa é pública. Quem decide é o povo. Então aqui, ó, forma de governo, república. Vou puxar uma seta aqui, ó. Forma de governo, república. Forma de Estado. Quando a gente está falando de forma de governo, a gente está falando de poder. Como é a forma de governar? Poder. Qual que é a forma de Estado? Aqui a gente está falando de território. Como é dividido o território? É dividido em federações. São Estados e municípios. Indissolúveis. Indissolúvel. Não tem hierarquia entre município, Estado e União. Não tem, mas eles são indissolúveis. Olha o que que fala aqui, ó. O caput, ó. República Federativa do Brasil, formado pela União, é um dissolúvel dos Estados e municípios. Constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, que a gente falou aqui. Então são indissolúveis. Então a forma de Estado é federação. Está falando sobre território. Se forma de governo fala sobre poder, que é república, coisa pública, a forma de Estado é federação. 26 Estados, mais o Distrito Federal e os municípios. E o regime de governo é democrático. Porque aqui fala no parágrafo único que eu já li aqui, ó. Todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, nós estamos numa democracia. Então vamos recapitular aqui para você não se perder. Ó, você já entendeu. Agora, para você não se perder, ó. Forma de governo, república. Forma de Estado, federação. Essa é a dica bônus. E regime de governo. Democracia. Muita gente gosta de lembrar aqui, né, ó. Fogo na república. Esse aqui começa com FFE, EQFE também. E o regime é democrático. E o sistema é capitalista, né. Como já disse aqui, ó. Livre iniciativa. Então se você te perguntar aqui qual é a forma de governo, você vai saber. República. Você vai lembrar do prédio e falar assim, a forma de governar esse prédio é república. É como se tudo fosse de todos. Forma de Estado, federação. Porque são vários estados que se uniram para formar o Brasil. E o regime de governo é democracia. Democracia. Você nunca mais vai errar isso. Eu tenho certeza. Se você ficou na dúvida, entra. Entra no nosso site aí. Entra no nosso site. Olha as dicas que estão no nosso site. Olha as nossas redes sociais. A gente sempre tem dicas novas aí no Instagram, no Facebook, nesse canal do YouTube aqui. Vai ter sempre dicas novas. Ativa esse sino aqui que você sempre vai estar atualizado. Vai estar sempre te lembrando. O concurseiro, ele não tem muito tempo. Então você tem que focar para você não ver vídeo que vai perder. Vai perder seu tempo. Aqui você vai ganhar tempo. Redes sociais. Meu Instagram. Arroba MagnoAssis44. Não deixa de mandar o seu comentário, a sua dica lá. O que você gostaria que a gente tratasse aqui. Aqui na Vale Concurso, vale a pena estudar. Deixa nos comentários aí o que você está achando do nosso canal. E a gente vai estar sempre crescendo e sempre te ajudando. Vale a pena estudar. Um abraço. Até a próxima aula aqui no coração. Tchau. Fiquem com Deus.